Bom dia, galera! Bom dia, boa tarde aí pra vocês que estão entrando no canal aí. Deus abençoe, seja bem-vindo. Mais um dia aqui. Aí vamos... Deixa eu dar uma loucinha aqui, né? Os meninos abençoados. E aí, galera, como é que vocês estão? Muita chuva? Ontem era na parte de umas 5 horas, 5 e meia da tarde. Caiu uma chuvinha até boa por aqui, viu? Não só aqui, mas em toda a metropolitana, a cidade de São Paulo. Água. Existe no jornal ali. Muita chuva naquela região ali de Poá, Diadema. Ali por lá da Paulista, Santamaro, Guarulhos. Muita chuva naquela região ali. Mas é bom, né? Chuvinha assim é bênção de Deus. E... Chugando louço mesmo, galera. Os faquinhos que a gente hoje... O nosso café da manhã aqui foi um cuscuz. Fizemos um cruz, 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 cuscuz para tomar com leite, café, um toge. É bom, né? É, fugindo um pouquinho da... De negócio de massa. Muita massa também é complicado, né? Esses pão mesmo com o pessoal... Esses pãozinhos francês... Eu mesmo nem como, né? É difícil, é geralmente muito difícil comer um pão francês. E aqui tem uma padaria que vende uns pão aqui perto de casa aqui. E... É tudo uns pãozinhos meio sem vergonha, rapaz. Só tem a casca só, sabe? Você aperta o pão assim e fica... Você fica a mesa cheia de farelo de pão. E massa mesmo não tem nada. Eu não preciso muito chegar dentro desse tipo de pão. Você tem uns pãozinhos francês... Tipo, você não aproveita nada, né? Porque você passa a margarina nele, né? A sua manteiga aí. Da sua preferência. E... Aí você pega e corta ele. E quando você vai tipo amassar assim, né? Apertar pra fechar o pão. Pra você comer... Ele acaba espalhando todos. Tem hora que você... Um dia, teve um dia que eu fiz um teste, né? Peguei um pão, cortei e passei a margarina, né? E peguei a... E fechei ele. Aí ele começou... Cair aquele esfarelo. Eu falei... Não, até... Enquanto eu parar, eu vou parar de... Na hora que ele parar de cair esse esfarelo no chão, assim... E eu... Aí eu paro. Entendeu? Pra mim não ficar sujando aqui a mesa. Eu fui apertando ele. Eu fui caindo aquele esfarelo. Daqui a pouco eu tava só com um pedacinho do miolo na mão. A casca também eu tinha quebrado tudo aqueles pão. Sei lá, eles colocam muito fermento, né? Na massa do pão. Aqueles pão... Esse pãozinho aqui o pessoal já compra feito. Entendeu? É... Congelado. Tem um pessoal que tipo fornece pra eles, né? Aqueles pãozinho. E já vem congelado. Desse tamanzinho assim, ó. Pãozinho congelado. Aí quando assa ele fica maiorzinho um pouquinho por causa do fermento, né? E... Mas eu não sou muito chegado nesses pães. O pessoal vende que não. O pessoal mais é... A gente fazer um bolo de chuva, ou então esse pão caseiro. Hoje a minha esposa mandou mensagem. Ela falou que vai sair mais cedo um pouquinho do trabalho. O patrão liberou ela mais cedo lá, né? E aí quem sabe, né? Dia de semana aqui é uma benção, né? É uma maravilha. Tipo dia de semana pra você morar aqui na vila. Até porque o pessoal tá trampando. O Zé Ruela aqui anda com bagunça na tabacaria também no... Só abre final de semana, né? De sexta, sábado, assim eles começam com a funeragem deles. Aí, ó. Fizemos um cuscuzinho aqui dentro hoje. Show de bola. Cuscuz aí. Passei uma margarina de... Como fala? Da Qualy. E ficou bem derretidinho. Derreteu bem legal. E aí... Nós comemos... Nós comemos aquele... Aquele cruz-cruz. Agora deve ser umas onze e pouco da manhã. E eu nem tô com fome. Aí nós... Eu e minha esposa. Hoje minha esposa entrou um pouquinho mais tarde no serviço. Olha que coisa boa, né? Ela entrou mais tarde e vai sair mais cedo. Que bom, né? Ela entrou um pouco mais tarde e vai sair bem um pouco mais cedo. Porque ela chega aqui em casa, tipo, seis horas da tarde. Pessoal... Essa aqui é o prato da minha esposa. Essa aqui é de longe, sempre menorzinha, né? É a vazinha que ela come. Minha esposa, almoça, janta. Só não toma o café da manhã dentro dessa bacinha aqui. É porque a gente só tem dois pratos em casa, né? É por isso que ela come só nisso daqui, ó. Quando ela não come naquele... Nesse verdinho, nesse vermelho, ela comia nessa daqui, ó. E o Matheus também. Gosto de comer nessas bacinhas. Aí ela come nessa... Aí eu comprei essa daqui pra ela. Essa aqui já é bem veterana, né? Acho que tem, sei lá, quantos anos tem. Aí ela come nessa vasilha aqui. E essa daqui fica pra gente fazer alguma receita de bolo, coisa e tal. Mais prato, a gente só tem dois pratos só. Tem um que eu como nele e essa bacinha que a minha esposa come, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Prato quase não tem em casa, só tem dois mesmo, ó. Olha, a gente tá precisando de prato. Hein? A montoeira de prata que tem aqui. Mas porque ela gosta, né? Ah, galera, já que tá aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quando eu falo de talheres, deixar bem certinho assim. Abrir aqui, ó, mostrar pra vocês. Ah, achei que eu tava tomando um cafezinho com vocês ontem. Né? O meu filho deu, ó. Aqui tem mais xícara do Coronacil, né? Ó o que é xícara de café. Copos americanos. Ah, meu copão de São Paulo ali. Cê tá doido? Aqui a gente tem umas tacinhas também, ó. Olha que bonitinho isso aqui. A gente usa mais pra tomar um sorvete. Né? Ó, tem mais xícara aqui, ó. Xícara é o que a gente mais tem. Essa xícara aqui, ó. Que eu comprei. Já tem a colherzinha aqui pra você adoçar o seu cappuccino. Então a gente tá sempre... Aqueles coisinhas que eu levo sempre na mesa pra gente tomar café, ó. Entendeu? Coraçãozinho. Vamos aqui na próxima aqui, ó. Olha o que é mais taça que tem aqui, ó. Cada taça bonito. Só que é muito raro a gente tomar um copo de vinho. Olha essa xícara, gente. Linda, né? Eu vi esse conjuntinho lá. O dia que a gente foi em Osasca ali, eu comprei esse conjuntinho. Só que é muito raro a gente usar. Então, talheres... Cês tão vendo que a gente tem bastante, né? Opa! Talheres a gente tem bastante aí. Cês viram, galera? Um monte de talheres que a gente tem. E prato também. É porque ela gosta de ter comendo aquela... Essa lugarcinha aí, né? A pessoa costuma. Eu ganhei um prato da minha irmã. Aqueles de ergat. É uns pratos antigos, assim. Aquele esmaltado. Aí eu falei, agora eu vou comer só nesse prato, né? Que é um presente que a maninha me fez, né? É, mas tá. Não durou uma semana. Logo eu tava comendo em outros pratos ali. Eu gosto muito desses pratos. Esses outros pratos de louça, né? Aí... Mas minha esposa gosta de tá comendo nessa... Esse corredorzinho de louça. Minha esposa gosta de tá comendo nessa bacinha ali. Mas ela come ali porque ela gosta, né? Cês viram o monte de prato que a gente tem? A gente tem um monte de prato mesmo. Pra gente... Pra gente compra... Ah, sim, gente. Deixar aqui. Tá tudo bonitinho, guardadinho. Dá uma secadinha aqui na pia também. Tirar essa água daqui, né? Que vem por baixo do... Quando a gente lava a louça... Aí fica escorrendo aquela água, né? Aquela aguinha fica escorrendo. Opa! Bagunceiro. É. Eu tirei até a... Aquela caneta... A xicrinha, né? Esse aqui é um... Coisinha pra gente pegar açúcar. Só que ele ficou tudo cheio de açúcar aqui, ó. Grudou, né? Sei lá. Acho que quando vai pegar açúcar... Tipo... Espirra um pouquinho do café... E o cara não vai vendo no dia a dia. Aí tá tudo grudado assim. Eu peguei lá ver, ó. Deixei bonitinho. A gente tem um desse aqui do açúcar. De pegar açúcar. E tem o do café também. Entendeu? Aí cheguei a dar a chugadinha nele, né? Porque se põe a moiada lá dentro... Começa a coisar de novo. Mas já tá. A gente tava no secador aqui. No escorredor. Que secador? Secador a gente usa pra cabelo, né não, galera? Aprenda a falar, Nirto! Ô, Nirto! Aí esse aqui é do açúcar, né? Pode ver, tá escrito açúcar aqui, ó. Açúcar. Aí eu coloco aqui. Pra gente fazer café de manhã... Eu pego no máximo... Uma dessa aqui e a metade assim, ó. Já foi a minha medida certinha, né? Que a gente não tá usando muito açúcar agora pra fazer café. É até bom também, né? Pra não... O quanto mais você poder economizar... Economizar, não. Tomar um pouco de cuidado sobre o negócio de diabetes, né? Açúcar é um problema, né, mano? É um veneno. E aqui o nosso café... A gente tem a nossa chiclinha também, ó. Ó, que lindinha. Ó, coitadinho, tá até desbotada já, ó. Ela era tudo cromadinha. Na hora que eu for nesses comércios aí, eu vou ver se eu compro mais um. Porque isso aqui é bonitinho. Eu ponho duas canequinhas dessa aqui, ó. Deixar mais longe, né? O pessoal vai falar... Nossa, que canecona é essa? Não, mas ela é pequenininha. Pego duas canequinhas dessa aqui. Isso é um café bem... Pra dar pra nós... Uma garrafa de café ali pra nós tomar todos os dias, né? E é isso. Hoje, galera, eu vou... Eu ponho aqui já pra... Pra sair o sal, né? Nós vamos fazer um... Um feijão com bastante entulho. Bastante coiseira mesmo. Um feijão adubado, como diz o outro. Ó, orelha de porco. Né? Põe aí pra galera ver, ó. Tô deixando sair o sal aqui. Já troquei essa água dele. E... Daí quando eu for lá buscar a minha esposa. Daí a gente vai... Comprar tipo um bucho também. Né? É bom, né? E tipo uns pezinhos de porco. E fazer um feijão adubado, né? Quem sabe aí depois que estiver prontinho ali. Eu posso até fazer um vídeo jogando na plataforma. Pra vocês ver eu comendo de novo. Falaram... Você gosta de comer, né? Falaram... É bom, né, mano? É bom sempre estar fazendo um vidinho assim. Compartilhando com a galera. Bom demais. Excelente. Aí, eu já limpei meu fogão também. Você gosta de, moço, fazer propaganda desse fogão seu, né? Não é não, gente. Ficou bem limpinho. Tá? Então aqui tá tudo organizadinho. A coitada galinha parou de botar ovos. Era uma vez. Uma galinha. Tão bonitinha. Pode ver que ela bota ovos caipira. E também de granja. Né? São duas qualidades de ovos. Eu vou aproveitar aqui e tomar um cafezinho com vocês. Vai tomar um cafezinho com nós aí. Eu vou encerrar o vídeo já, gente, tá? Tô aqui em casa aqui sem... Sem fazer nada. Olha lá. Fazer um vidinho lá e postar pra galera ficar assistindo nós em casa aí. A galera que nos acompanha. No dia a dia. Né? Prazer imenso. Tá aparecendo até o sugar aqui. Eu vou tirar esses... Ele tem umas travinhas aqui, ó. Eu vou tirar essas coisinhas daqui e vou... Dar uma lavada. Muita gordura, né? Cava sugando. A minha esposa fala que é besteira. Um cafezinho, hein, gente? Acompanha a nós no café da manhã. A minha esposa fala que esse... Um... Exastor aqui é besteira ter dentro de casa que não resolve. Mas quando ela tá fritando um peixe... Qualquer tipo de fritura. Que a gente não usa muito o fogão aqui na questão de fritura, né? Como eu falei pra vocês, né? A gente acaba usando muito mais essa garrafa térmica aqui, né? Pra esquentar água. Pra fazer macarrão. Enfim. Tudo quanto é coisa que utiliza uma água quente. A gente acaba usando mais ela. E economizando gás, entendeu? Eu tava vendo aqui esses dias. O gás pra nós aqui durou cinco meses um bujão de gás. Depois que essa benção chegou em casa aí, essa garrafa, né? Durou cinco meses um bujão de gás. Então a gente compra na média assim de três a quatro bujão de gás por mês aqui em casa. O quê? Por ano. Entendeu? Então ajuda bastante. Entendeu? Uma garrafa dessa aí. E mais questão de fritura também. A gente acaba usando muito o iFry. Não sei se dá pra vocês aqui, né? A gente usa o iFry. E põe então a nossa panela de arroz, né? A panela de arroz que tava... Quando eu comprei ela, a minha esposa passou a usar bastante. Aí depois, deixou a coitada encostada. Agora a gente voltou a usar de novo essa panela de arroz, que é muito bom, né? Além de economizar no gás, né? Você tem um recurso bem melhor. E dá pra cozinhar legumes também em cima. Enquanto você prepara as suas receitas, né? Faz o seu arroz, enfim, ali. E em cima vem um... Quem tem panela de arroz sabe disso. A gente encontra um cestinho, né? Pra você colocar ali os legumes, cenoura, coisa e tal. Então você prepara o arroz e já... A hora que terminar já sai, né? Já pode fazer uma saladinha ali de abóbora, de batatinha, enfim. Já dá pra você fazer outra receita além do arroz, né? Dá pra você preparar duas receitas ao mesmo tempo. Deixa eu tirar aqui. Desculpa ir pela mão na frente do celular. Chegou uma mensagem aqui. Eu deixei esse celular no silencioso porque é deselegante. Você tá gravando conteúdo. E de repente aquele... Acaba matando um pouco do vídeo. A gente não tá editando, né? Igual eu falei pra vocês, não tô editando o vídeo. Então é meio complicado. Hoje eu tomei um cappuccino com vocês. Eu ia comprar até um... Lembra? Do cappuccino que eu tomei com vocês antes? Fiz um café da manhã. Eu ia comprar uma máquina, né? Pra fazer cappuccino, né? Sabe aqueles... O pessoal vende nas lojas de conveniência, no shopping e tal. Eu ia comprar uma máquina daquela pra mim. Mas aí eu fiquei pensando. Não é caro. Uma que eu tava vendo aí pra me comprar. Eu não ia ficar investindo tanto dinheiro no negócio que não é. Não acaba tendo muita utilidade no dia a dia. Acho que era R$590. Mas mesmo assim eu resolvi não comprar ela. Porque... É como um iFry. É um... Uma batedeira de bolo. Um liquidificador. São iters eletrodomésticos que você não utiliza todos os dias dentro da sua casa. Só quando você vai fazer uma receita boa. Quando você vai fazer uma vitamina, né? Aí você acaba utilizando o liquidificador, né? Então... Nessa questão. E eu comprando tipo uma máquina de fazer cappuccino, seria mais um aparelho que ia ficar tipo um iFry da vida. Tipo uma batedeira de bolo, né? Ia ficar mais isolado. Assim que eu não ia ficar usando. Eu ia usar, mas não com tanta frequência, né? Por exemplo, só de manhã. Ia fazer ali, mas não. Não ia utilizar tanto, né? Ia ser um dinheiro meio... Jogado fora, né? E eu pensando assim comigo. Seria muito útil eu comprar uma máquina de cappuccino, de fazer cappuccino. Por exemplo, se eu tivesse tipo um comércio, né? Sabe aqueles pessoal que abram tipo um comércio na garagem? Uma barraquinha de salgado, coisa e tal. Aí seria útil, né? Pra você ganhar dinheiro. Você ia investir dinheiro e ganhar dinheiro com ela. Aí era outro departamento, né? Mas como ele pro dia a dia mesmo... Esse cappuccino ali, coitado. Já vou usar ele ali. Vai vencer agora em dezembro. Entendeu? Eu acho que já tem uns três ou quatro meses que a gente já comprou esse vidrinho de cappuccino. Pequenininho. Mas a data de validade dele aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Dia 14 de 12. Então, a partir do mês que vem agora, já tem... Se eu não utilizar, ele tá mais ou menos por aqui, ó. Quando o Matheus vem aqui em casa, ele toma um... Me acompanha no cappuccino aí, né? Pra gente utilizar. Aí... Chegou até... Dezembro agora, dia 12. Ou tá bem antes ainda. Não vou esperar vencer o negócio pra jogar fora, né? Chegou aí... Tipo lá pro dia 10. Se ele tiver aqui ainda, eu vou... E tiver ainda não... Tiver acabado ainda. Peguei e vou acabar descartando. Também vou dar um tempo. Esse eu compro. Eu comprava muito Todd, chocolate... Nescau. Sempre eu comprava essas coisinhas. Aqueles... Coisinhas de... Sucrilho. Sabe? Eu comprava muito isso aí pra um café da manhã também. Mas como minha esposa trabalha. Quem fica mais em casa sou eu. Você sabe que a pessoa que mora sozinha, por exemplo, assim... A pessoa acaba não cozinhando muito. Não é preguiça. É porque a pessoa acaba utilizando... Fazendo besteirinha. E pra quem vai cozinhar também, tem que ter prateia, né? Já reparou isso aí? Tem que ter alguém pra ajudar você a comer. Tudo. Melhor. Tem uma companhia. Então a pessoa que é solteira, ela não utiliza muito questão de comida. A pessoa prefere comer a mamitex. Comer na casa do vizinho. Eu fiz muito isso aí quando eu era solteiro, né? Aí depois que eu casei com a minha esposa, aí a gente passou mais... Cozinhar. Ela não jantava à noite. Aí eu gosto de estar jantando à noite. Não é muito bom, né? Eu falo à noite assim, tipo umas 7 horas. Entendeu? Tipo umas 7 horas, 7 e meia. Até umas 8 horas. Né? E não é bom ficar comendo comida muito pesada também. Mas vocês veem eu fazendo vídeo aí, tipo, quase 8 e meia, 9 horas. Eu tô comendo aí com vocês aí. Por isso que eu tô evitando um pouquinho em questão de fazer vídeo comendo. Né? Pra gente estar cuidando um pouquinho da saúde. Eu lembro que... Quando eu comia muita comida pesada à noite. Eu acabava tendo pesadelo. Demorava pra dormir, né? Muitas vezes... Tinha vezes que eu tomava até remédio pra dormir. Falei, rapaz, não presta não, né? Fica viciado no remédio aí. Depois... Ó, o titurite já tá cantando ali. Aí acaba trazendo complicação pra gente, né? Então... Aí a gente prefere comer uma comidinha tipo mais leve, né? Eu vou... Eu vou me dirigir até na loja aí também. Vou dar uma passadinha ali aos aços. Que vê se eu compro aquelas frigideiras. A gente tem bastante frigideira aqui com tuifão, né? Aquelas... Ante-derente. Mas aquela que tem duas, sabe? Tipo, você tá fazendo lá um bolo, né? Ou tipo, tá preparando tipo uma receita. Sabe aqueles... Ontem a gente tava vendo um bolo de frigideira. Com a senhorinha Ferreira. A gente se inscreveu no canal dela. Muito legal. Ela só mexe com receita só. Ela sempre tá preparando uma receita ali. É bom que a gente vai pegando as dicas também com ela ali, né? E ela fez a... Preparou. Tipo, na... Naquela... Já a gente tá precisando tomar remédio de memória. É, frigideira, né? Preparou ali na frigideira ali. E quando o assa embaixo já vira ela. Não precisa estar tirando, né? É só virar a frigideira de... Ela tem uma tampa em cima assim, né? Deve ser barato ali. É papinho de... Uns cem reais. Oitenta. Uns cem reais. E é bem útil, né? Você ter cuidado. É uns materiais que vai durar muito tempo. Tipo aqui, ó. A gente tem esses eletrodomésticos aqui. Mas, ó. Faz uma carinha já. Como é só eu e minha esposa. Não tem criança. Então, a gente acaba... Acaba durando mais tempo. A gente tem um reproveito bem melhor. E cuidar das coisas, né? Então... E a gente tendo cuidado com essas frigideiras antiderentes. Que é típica essa panela aqui também. É, Nitor. Vai fazer propaganda hoje, né? Essa panela aqui mesmo, ó. Tem gente que compra uma panela dessas aí. Daqui um pouco, é... O fundo nem tem mais... Quer dizer, o fundo tá tudo arranhado. A panela tá tudo arranhada. A pessoa acaba utilizando bombril, né? Pra... Utilizando o colher. A gente... Pra fazer a nossa receita aqui. Receita, né? Tipo um arroz. Tudo que a gente vai fazer, a gente utiliza muito isso daqui, ó. O colherzinho de madeira. Ou então de silicone, entendeu? Que... Pra não ficar arranhando o fundo. Pra não tirar... Da panela, pra tirar o antiderente. Aí você vai... Né? Vai perder essa panela mais cedo. É complicado. Mas já que o assunto hoje não é panela. É só enxugando a loucinha. E mais tarde preparar aquele... Feijão tropeiro ali. E se ficar meio cedo, não ficar muito tarde. Vou fazer um vídeo e compartilhar aí na plataforma com vocês. Beleza, galera? Beleza, galera? Continua... Inscrevendo o nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Compartilha esse vídeo. Comenta também embaixo o que você achou desse vídeo aí. E é isso aí. Beijão. Pra todos os que Deus abençoe a nossa terça-feira. Tamo junto. Rumo ao sucesso. Até uma próxima aí. E é nóis. Forte. É nóis.